Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi a gente tá aqui no PagSeguro o PagSeguro está ainda com as promoções né de venda das máquinas todas essas máquinas que estão aqui ó conheça as vantagens das maquininhas PagSeguro link está no meu canal para que você possa executar a compra essa daqui eu já tive todas essa daqui e as mate tá 12 de 24,90 dando total à vista de 298,80 essa máquina a bateria dela em stand by passar três dias e pouco é excelente tá só tem elogios a dizer aí você abre sua conta se você não tiver uma conta você abre já compra a sua máquina sua máquina você recebe em SEDEX a máquina tem cinco anos de garantia nos primeiros 30 dias você não paga taxa nenhuma que é a promoção do PagSeguro você pode botar seu dedo para receber na hora sem aluguel entrega rápida e garantida grátis cartão Visa internacional da conta PagBank grátis e cinco anos de garantia eles não vão consertar a máquina aqui são as bandeiras aceita aceita todas as bandeiras de crédito débito e e refeição o QR codec na categoria digital que tá todas as bandeiras que aceita né e para que você simular vendas e a gente vai olhar a dinha do mercado pago tá para você receber na hora é um 99% a vista para você receber na hora no crédito aí com 30 dias é 3,19 a vista e 3,79 parcelado se você botar na hora deixa eu clicar aqui aí fica 4,99 a vista e 5,59 por parcela tá parcelado aí ela recebe voucher também que aqueles cartões de alimentação tá só que para receber voucher você tem que se cadastrar como empresa e outro detalhe tem que ser empresa de alimento pode ser meio tá minha conta lá mesmo eu tinha física aí eu passei minha conta para MEI e pronto as vantagens são ótimas as máquinas são boas aconselho a você que compre logo tá meu link aí tá não precisa você comprar no site não você clica no meu link do vídeo você compra logo direto você vem ó pedir você compra direto a máquina pelo meu link você clicou no meu link aí abre para você fazer a compra tá aí você não escolhe mais o chip o frete é grátis e você pode parcelar em 12 vezes pronto aqui a gente tá no mercado pago as máquinas do mercado pago estão também todas em promoção né vinda mais e tem as melhores taxas do brasil receba o seu dinheiro na hora também aproveite os planos da ponte aquele mesmo lance tem o pix e tem o que a recorde que tem uma tecnologia que você não paga nada quando recebe coisas porque eu recebo aqui então as máquinas estão aqui essa máquina ponte a ponte a é nova é 4g a bateria dura mais do que a mini fc pequenininha a smart é excelente eu tenho muito boa sim aí ó ela também tá 12 de 24 90 competindo no valor da da do parque seguro né então você executa a sua compra e vai ter uma excelente máquina com taxas boas os cartões aceito né pela máquina também você recebe na hora a conta do mercado pago rende 200% cdi e também tem na conta do mercado pago é você tem todas as ferramentas que você precisa tem um cartão de crédito lá já tive mas eles cancelaram porque eu não usava muito eles terminaram cancelando se eu não gostei mas eu uso a conta por causa da máquina né lá também você pode ficar com cnpj na conta ou com cpf o cartão tá aqui quando você tiver 50 reais na conta aí você pode solicitar o seu cartão e receber então do mercado o pago é bom as taxas estou procurando aqui para ver se eu acho as taxas para mostrar vocês é um pouquinho menor do que as taxas e deixa eu ver aqui as tarifas do que a essas tarifas do do parque é segura tá o saco no pico 8 sacos o saco no banco 24 horas o que eu queria ver a e e e e e e e e e eles estão com essa promoção né da a partir de 0,84 no débito e no crédito à vista a partir de 9,89 em 12 vezes no cartão de crédito na vez deram abaixadinha na taxa que isso é porque eles ficam competindo né mercado pago compete diretamente com o pagseguro aí as taxas ficou menor é isso aí gente essas são as melhores máquinas para 2023 porque elas são totalmente livre tem três anos de garantia do mercado pago eu uso todas as duas para que segure mercado pago e é bom a liberdade que você tem com essas máquinas tá eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina do pagseguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G ela tá 12 de 24,90 todas as moderninhas tem um link todas as promoções mercado pago é um link só da Smart que essa aqui é Android mas nesse link quando você clicar o aditinho de cor você pode comprar qualquer uma das máquinas que eu deixo que estará no link qualquer uma dessas cinco tá todas as máquinas terem três anos de garantia não é necessário você tá com a nota fiscal você ativou a máquina a máquina você comprou zerada ativou no seu nome ela já está com garantia no seu perfil de três anos obrigado se inscreve no canal veja os comerciais para ajudar o canal vamos em frente coisas vai acontecer um grande abraço comentem e para quem quer ter uma liberdade com as máquinas sem aluguel sem nada a melhor liberdade é essa você comprar a máquina do pagseguro do mercado pago tá eu indico muito um grande abraço comentem veja os comerciais para ajudar o canal